Bem-vindo, gêmeos, obrigado por ouvir sua leitura de 19 de abril de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. Desafie-se a fazer algo de bom para um estranho esta manhã, queridos gêmeos, enquanto a lua de Ares se aconchega ao cintilante Júpiter. Essa união celestial tem tudo a ver com apreciar o coletivo e retribuir a sua comunidade, mesmo que seja pelo simples ato de segurar uma porta ou permitir que alguém o corte na fila do supermercado. Infelizmente, a vibração ficará um pouco imprevisível durante o eclipse solar desta noite, e você pode começar a se sentir esgotado socialmente. Felizmente, as estrelas lhe darão permissão para se esconder e se reagrupar enquanto Luna migra para Touro. A comunicação é a sua chave hoje. Você pode se abrir para um amigo próximo ou ente querido. Algo está incomodando você há algum tempo. Hoje é o dia de desabafar sua raiva e frustração. Uma solução pode surgir durante a discussão. Lembre-se de derramar o coração e irá ajudá-lo. Uma surpresa espera por você no final do dia. Provavelmente é um dia de trabalho para você, gêmeos, mas de qualquer forma não seria tão chocante se você se distraísse com coisas muito mais emocionantes. A intuitiva lua passa o dia se movendo para Touro e sua divertida 12ª casa de grupos e comunicações globais. Então as atividades sociais que você tem feito serão mais atraentes do que colocar o nariz no rebolo e responder a todos os e-mails em sua caixa de entrada. Você normalmente é um dos signos mais trabalhadores do zodíaco, mas em um dia como hoje, dê a si mesmo permissão para agradar apenas a si mesmo. Se quiser agradar outras pessoas, faça-o com coquetéis em vez de uma reunião do conselho. Em alguns dias a lua entrará no seu signo e te iluminará com energia, mas por enquanto apenas divirta-se. Isso não soa como muito problema, agora não é. Sem pressão, gêmeos, mas a equipe está contando com você para angariar uma de suas ideias inovadoras. Sob o encontro de lua-netuno de fluxo livre de hoje em sua ambiciosa décima casa, faça o que seu signo faz de melhor, pense tão longe da caixa que a caixa desaparece. Se um projeto atingir um platô, revisite a inspiração original que gerou a ideia. Você descartou uma joia que vale a pena prematuramente. Amanhã, o sol entrará em seu setor de privacidade, queridos gêmeos, mas antes disso ocorrerá um eclipse solar em seu setor social. Eventos e circunstâncias abem caminho para novos começos, talvez encerrando um caminho, amizade ou associação de grupo. Por exemplo, você pode decidir terminar um projeto ou focar em um novo. No centro das atenções estão agora os objetivos que envolvem networking, conexão com outras pessoas, união ou fortalecimento de laços em um projeto, atividade em grupo e fomento da boa vontade. Você estará retrabalhando suas conexões platônicas e românticas nos próximos dois anos, e este é o primeiro impulso cósmico para fazer mudanças. Se você se desviou um pouco do curso em busca de um objetivo ou sonho de longo prazo, as circunstâncias são tais que você começa a ver onde pode fazer melhorias e ajustes. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Seu calendário social está prestes a começar hoje, gêmeos. Você pode se sentir o profissional mais popular de todos os tempos quando a Lua em Ares faz conjunção com Júpiter em Ares. Colegas de todos os lugares, online e offline, vão querer se reconectar com você durante esta conjunção ardente. Você pode receber uma enxurrada de e-mails, de mais e muito mais para se conectar com outros profissionais. Essa conjunção também pode encorajá-lo a ser mais assertivo com as oportunidades de networking, para que você possa confirmar presença em todos os eventos que aparecerem. Aproveite esta incrível oportunidade cósmica de expandir e se conectar com sua comunidade profissional maior. Reserve um tempo para pensar em maneiras novas e inventivas de fazer as coisas sob esta energia lunar, pois isso oferece uma excelente oportunidade para você no futuro próximo, gêmeos. Seu espírito criativo está no auge e há muito potencial para trabalhar com ele hoje. Agora é a hora de se soltar. Discutir suas opções financeiras com outras pessoas pode resultar em muitas soluções positivas e será apenas uma questão de escolher a certa. Seja confiante, seja ousado e lembre-se que o mundo está esperando por você, gêmeos. Números da sorte Seus números da sorte para 19 de abril são 22, 12, 32, 20, 2, 8 Amor diário Você anseia por diversão, paixão e horizontes abertos, gêmeos. Liberdade e deixar sua bandeira esquisita voar são importantes para você. No entanto, hoje e amanhã você pode ver vermelho. O clima cósmico é extremamente sombrio, então resista ao desejo de jogar gasolina na faísca de um incêndio. O poderoso sol em sua 12ª casa solar do karma atravessará o céu, mas, ao fazê-lo, ficará sob a linha de ataque da potência de Plutão. Espere uma tremenda frustração, especialmente em torno de poder e controle. Não deixe a fera dentro de você ultrapassar você enquanto você queima o mundo ao seu redor. Ninguém vencerá esta grande fúria neste momento. A lua está em Ares e na sua 11ª casa. Como você pode permitir que seu relacionamento romântico seja um exemplo para os outros de como é um relacionamento ideal? Quando digo um relacionamento ideal, quero dizer aquele que é construído com base na honestidade, em que ambos os parceiros sentem permissão para serem eles mesmos total e completamente, enquanto constantemente desafiam um ao outro a crescer. Você pode pensar que meu relacionamento não é algo para ser exibido ou exibido para o mundo exterior, mas todos nós poderíamos usar mais exemplos de relacionamentos bem-sucedidos. Portanto, compartilhar isso com a palavra de um lugar de intenção positiva seria realmente um presente para todos. Deixe esse amor entre você e seu amante brilhar em todos. No trabalho O momento é propício para uma mudança na frente de carreira. Se você estava em dúvida sobre mudar de emprego, então este é o momento em que você pode tomar a decisão que funcionará melhor para você. Não tenha medo de correr alguns riscos no que diz respeito à sua carreira. Eles são muito propensos a pagar. Hoje é um bom dia para se perguntar, estou onde quero estar na minha carreira? A lua está em Ares e na sua décima primeira casa. Se você sente que não é, por que é esse o caso? Agora, mais importante do que refletir sobre onde você quer chegar, é agir, como nas etapas necessárias para chegar ao destino desejado. E se não for possível que o que quer que te chame para ser o que você faz para o trabalho, trabalhe nisso como um hobby. Saúde Resfriados virais ou febres sazonais podem afetá-lo hoje. Você deve tomar precauções oportunas e medicamentos preventivos para se proteger contra isso. No geral, você adotou um estilo de vida saudável e começará a acolher os benefícios dessas medidas positivas muito em breve. Uma sensação de bem-estar invade sua mente. Descanso e relaxamento podem ajudar muito a sua saúde hoje. Você deseja conforto e aconchego hoje, gêmeos, encorajando-o a ficar em casa de pijama hoje. Se você não tem muito o que cuidar hoje, este seria um ótimo dia para relaxar a mente e o corpo. Dar a si mesmo uma pausa lhe dará mais energia para cuidar do trabalho no futuro. Sunstone amplificará a sua criatividade hoje, conectando você ao seu centro artístico. Use joias com pedra do sol ou carregue um pedaço de pedra do sol com você para aumentar a confiança e a inspiração. Para um lanche gostoso e farto, fatia uma pereciva com queijo cottage zemine. Este deleite doce e cremoso contém antioxidantes, vitaminas, proteínas e cálcio. Família e amigos. Os solteiros podem ter muita sorte em encontrar sua carametade hoje em esportes ou centros espirituais. Pois aqueles que estão em relacionamentos devem fazer uma pausa em seu relacionamento extenuante e fazer coisas que os deixam felizes ou que geralmente não conseguem encontrar tempo para fazer. Às vezes, duas pessoas precisam se separar para perceber o quanto precisam estar juntas. Seu foco estará nos relacionamentos platônicos em sua vida, em vez dos românticos de hoje, gêmeos. Então, se você estava esperando por um dia quente, pode ser emboscado por um grupo indisciplinado de amigos que não podem deixar de implorar por sua companhia. A intuitiva lua está navegando por Ares e sua divertida 11ª casa de grupos sociais e comunicações globais, desviando sua atenção da sala de reuniões e do quarto para o grande azul além. Este mesmo setor do seu gráfico rege o ativismo global, então, se você está procurando um novo companheiro de quarto, considere dar uma mãozinha em seu abrigo local para sem teto ou organizar uma arrecadação de alimentos com a ajuda de seus amigos. Você nunca sabe quem pode ser voluntário ao seu lado. Deixe o universo te guiar hoje, gêmeos. Você pode voltar a controlar a carruagem em breve. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.